Bom, ele é aquele pai que nunca deu, ele nunca me deu o peixe, ele me deu a vara e ozol, nunca ele pediu um aumento pra mim, pediu pra mim, não, você vai lá, você vai se ver, acho que foi a melhor coisa que ele fez pra mim. Mas era um cara carinhoso com você? Era, não tanto como eu sou, como eu gostaria que fosse, mas ele era, a gente tinha a liberdade de expressão, que naquela época, pai e filho não é como é hoje, havia uma grande distância, você tomava bênção aos pais antigamente, beijava a mão, não é? Eu beijava a mão dele também, mas aí um dia, numa noite, eu cheguei em casa, eu sabia que ia repetir de ano e disse, olha pai, negócio é esse, 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 eu quero trabalhar. Quando eu falei que eu quero trabalhar, rapaz, ele quase acabou comigo, porque ele tinha o maior salário do rádio naquela época, ele tava explodindo no rádio, a Rádio Nacional revolucionou São Paulo. Porque naquela época as rádios eram muito locais, né? A televisão também, era local, local, local. A Rádio Nacional era gigante, né? Então, ele falou, você vai fazer o quê? Vai trabalhar atrás de um balcão, você vai o quê? Eu falei, não, eu quero trabalhar em rádio. Quando eu falei que eu quero trabalhar em rádio, aí, aí veio o gago na hora, mas você é gago, eu vou ficar bom, não sei o quê. Aí ele falou, mas você sabe escrever? Eu falei, eu sei, escreve alguma coisa pra mim. Era tudo que eu queria. Eu não tinha máquina de escrever? Claro que não, eu escrevia com a máquina da rádio. Peguei a maquininha dele, escrevi um quadro do programa dele. Eu falei, eu escrevi outro diferente, que eram seis ou sete quadros que tinha. Escrevi outro. Eu falei, escreve mais um. Eu escrevi o terceiro. Ele ligou o Demival Costa Lima, que era diretor da Rádio Nacional. Saiu a gente, você nem era nascido. Nem, nem era nascido. Foi em 54. Foi em dezembro de 53. Ele falou, Costinha, assiste o meu programa amanhã, porque o programa dele era diário. E ele botou, os três quadros que eu escrevi, ele botou no ar no dia seguinte. Quando acabou o programa, ele foi falar... O Costinha, ele ficava na técnica, que tinha aquele vidro, né? E tinha o auditório e o palco. Ele ficava sempre ali. Quando ele chegava do almoço, ele ficava vendo a gente trabalhar. Acabou o programa, eu falei assim, nobre, e daí? Você gostou daquele quadro do Zé da Bronco, das colícias? Eu que gostei. Foi o Carlos Alberto que escreveu. Teu filho? Porque eles me conheciam. Eu frequentava a casa da Hebe, frequentava a casa do Walter Foster. Dessa turma toda, que era famosa naquela época. O dono, o Luiz Ramos, que era casado com a Hebe, eu frequentava a casa deles. Só que eles não sabiam. Mas nem teu pai sabia. Nem meu pai sabia. Aí, isso foi em dezembro, quando eu fiquei sabendo que eu ia repetir de ano. Aí eu fiquei fazendo o teste, fiquei escrevendo de graça até o dia 1º de maio de 54. Eu me lembro que no dia do trabalho, eu estou entrando na rádio e ouvi uma voz vindo do telhado. O Carlos Alberto, eu olhei, era o Luiz Ramos, que era o dono e era sócio do Vitor, casado com a Hebe. Ele era o dono, eles eram sócios. Passa na minha sala, daqui a pouco eu quero falar com você. Estou pensando que é alguma coisa. Não é que eu fosse amigo dele, eu chamava ele de senhor. Mas ele era muito amigo do meu pai. Eu fui na sala dele, tinha um papel e um contrato. De 3 mil cruzeiros. Falei, não, o Sulis é muito. Imagina, eu com 18 anos, feitos, eu fiz 18 em março, isso foi no dia 1º de maio. Morava com pai, filho único, que tinha carro, tinha casa. 3 mil? Era o quê? 3 mil seria o quê hoje, assim? Ah, uns 30 no mínimo. O quê? Ah, sim. O cara estava te pagando, então. Isso devia ser bom mesmo. É, porque eu fiquei 3 meses, porque eu tive, vamos chamar de sorte, do Boni sair logo e eu fiquei sozinho. Tá. Então eu tive essa colher de chá da vida. Tchau.